A Morar Mais tem o AP que você merece. Smart Tor 4.2, condomínio fechado, dois quartos, uma vaga de garagem e o lazer mais completo da categoria. Tem piscina, brinquedoteca, quadra de esportes, espaço co-working e uma excelente localização. Aproveite as condições de lançamento e as facilidades do programa Casa Verde Amarela. Se o seu sonho acontecer, Morar Mais é mais você.